Após tomar posse como deputado estadual na sessão ocorrida na manhã de ontem, Stener Sorato Júnior, do Partido Liberal, se licenciou do cargo nesta quinta-feira. O parlamentar foi convidado pelo governador Jorginho Melo para exercer a chefia da Casa Civil, função responsável pela articulação e pelo relacionamento entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. O que o governador Jorginho Melo propôs em convidar um deputado para estar participando da Casa Civil, que é o respeito pelo parlamento. Acho que isso é o primeiro sinal que o governador dá a toda a Assembleia Legislativa. Essa é a minha função, é estar me relacionando como deputado, com os deputados, mas principalmente fazendo essa interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quem passa a ocupar o mandato é o primeiro suplente do Partido Liberal, o vereador de Joinville, Maurício Peixe, já empoçado na sessão realizada neste 2 de fevereiro. Sorato encontra semelhanças entre a atividade parlamentar e a função que vai exercer no governo do Estado. Quando eu recebi o convite, início de dezembro, mudou todo o planejamento. Eu já tinha feito um planejamento de mandato com toda a minha equipe, equipe de marketing, e isso mudou, obviamente, mas eu estou percebendo, nesses primeiros 30 dias, que o secretário-chefe da Casa Civil tem uma função muito parecida com a do deputado. Elaborar o projeto de lei é estar defendendo esse projeto de lei, então acredito que muitas das coisas que eu almejava como deputado vai dar para realizar com certeza como secretário-chefe da Casa Civil. Legenda Adriana Zanotto